É Dimas e seus teclados, botando pra quebrar MB Divulgaciona, ou Moral da Bahia Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Mas tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher MP Divulgações, ou Moral da Bahia Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele sem vergonha do jeito que você gosta Você está solteirona, eu também estou sozinho Que tal a gente se unir e ficar nós dois juntinho Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele descarada Sou aquele descarado do jeito que você gosta Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele descarada Sou aquele descarada Sou aquele descarada do jeito que você gosta Você está solteirona Você está solteirona, eu também estou sozinho Que tal a gente se unir e ficar nós dois juntinho Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele descarada Sou aquele homem sério do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele descarado do jeito que você gosta MD Divulgacionas O Moral da Bahia Diz a galera que o Dimas tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Dimas que vai tocar É só no batidão balançando sem parar Diz a galera que o Dimas tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Dimas que vai tocar Nesse bailão é o Dimas que vai tocar É só no batidão balançando sem parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar É só no batidão que eu boto para quebrar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar É só no batidão que eu boto para quebrar Chama a mulherada Chama a mulherada pra beber No batidão eu boto para moer No batidão eu boto para quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto para moer Num batidão eu boto pra quebrar Diz a galera que o demais tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o demais que vai tocar É só no batidão balançando sem parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar É só no batidão que eu boto pra quebrar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar É só no batidão que eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer No batidão eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer No batidão eu boto pra quebrar MP Divulgações, o Moral da Bahia Pisa na fulô, pisa na fulô, menina Me dê carinho, menina, me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina Me dê carinho, menina, me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina Me dê carinho, menina, me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina Me dê carinho, menina, me dê amor Menina linda, seu olhar me conquistou Menina linda, eu sou do exterior Menina linda, se você casar comigo Se você quiser ir embora, eu te levo exterior Menina linda, se você casar comigo Se você quiser ir embora eu te levo exterior Pisa na fulô, pisa na fulô Menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô Menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô Menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô Menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô menina Pisa na fulô menina, me dê carinho menina, me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor Menina linda se você quiser amor, menina linda se você quiser amor Ó meu benzinho se você quiser amor, casar com tima dos teclados que eu te levo exterior Ó meu benzinho se você quiser amor, casar com tima dos teclados que eu te levo exterior Pisa na fulô, pisa na fulô, menina me dê carinho, menina me dê amor MB Divulgações, ou moral da Bahia Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha O som do meu carrão, eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha O som do meu carrão, eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha O som do meu carrão, eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha Ô mulher, tu quer tomar a bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha MP Divulgacionas, ô moral da Bahia Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar E eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar E eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Eu sei que ainda vou pensar muito em você Mas distante daqui, não pretendo chorar E nem teu pouco sofrer Você também irá pensar em mim bastante Como seu namorado, como seu grande amigo, talvez como a mãe Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar E eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Quando eu for embora, você vai chorar Vai sentir saudade, quando se lembrar E eu vivia louco, pelo seu amor E você pouco a pouco, tudo acabou Eu sei que ainda vou pensar muito em você Mas distante daqui, não pretendo chorar E nem teu pouco sofrer Você também irá pensar em mim bastante Como seu namorado, como seu grande amigo, talvez como a mãe MB Divulgações O Moral da Bahia Eu gosto, gosto, eu gosto muito Mulher bonita e gostosa Eu sou fera no assunto Eu gosto, gosto, eu gosto muito Mulher bonita e gostosa Eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa Eu gosto, gosto, eu gosto muito Mulher bonita e gostosa Eu sou fera no assunto Alô galera Mulher bonita e gostosa Eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa Eu sou fera no assunto Eu sou fera no assunto Mulher bonita e gostosa 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 Eu tenho meu sucesso, eu agradeço meu povão Olha que esse mundo ainda existe, o tal zoião Eu tenho meu sucesso, eu agradeço meu povão Tira o zoi, zoião, tira o zoi, zoião Enquanto você tira eu animo meu povão Tira o zoi, zoião, tira o zoi, zoião Enquanto você tira eu animo meu povão Eu tenho mulher bonita, tem gente que tem missão Tira o zóio, zóião, tira o zóio, zóião Eu compro um carro novo, tem gente que tem missão Tira o zóio, zóião, tira o zóio, zóião Eu compro uma fazenda, tem gente que tem missão Tira o zóio, zóião, tira o zóio, zóião Eu compro um apartamento, tem gente que tem missão Tira o zóio, zóião, tira o zóio, zóião MP Divulgações, ou Moral da Bahia Vem cá meu dedo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Seu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ui, ui Vamos misturar chote e baião Pra ver o fim de tudo que me dá Vamos misturar nossa emoção Faz comigo, mara, mara, mara O que entra por dentro e não sai Do que bola e remexe legal É o sangue que entra nas veias É o sangue do amor que acendeia Vem cá meu dedo, ai, ui, ui Ai, 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 eu te canto, ai, 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 ai Você diz, ui, 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 vem mais Vem cá meu dedo, ai, ui, 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 u Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Vem me fazer chamendo, ai, ui, ui Seu cheiro melhorece muito mais Faz comigo, ai, 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 ui, ui Vamos misturar chote e baião Pra ver o fim de tudo que te dá Vamos misturar nossa emoção Faz comigo, mar, amar, amar O que entra por dentro e não sai Do que bola e remexe legal É o sangue que entra nas veias É o sangue do amor que acendeia Vem cá meu tempo, ai, ui, ui Ai, ai, ai Eu te trago, ai, 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 ai Você diz, ui, ui, ui Vem mais Vem cá meu tempo, ai, ui, ui Vem cá meu tempo, ai, 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 ui, ui Vem cá meu tempo, ai, ui, ui Ai, 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 ai Música Eu vou meter o meu patrão no pau Eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço a justiça vai cobrar Eu vou meter ele no pau Ele tem que me pagar Eu vou meter o meu patrão no pau Eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço a justiça vai cobrar Eu vou meter ele no pau Ele tem que me pagar Porque é de César, é de César A justiça seja feita Eu fiz a minha proposta, mas o patrão não aceita Ele está fora da lei, eu tô cheio de razão Ele me mandou embora, sem direito a nada, eu quero a indenização Eu vou meter o meu patrão no pau, eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço a justiça vai cobrar, eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Eu vou meter o meu patrão no pau, eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço a justiça vai cobrar, eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Eu vou meter o meu patrão no pau, eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço a justiça vai cobrar, eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Eu vou meter o meu patrão no pau, eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço a justiça vai cobrar, eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Minhas férias estão vencidas, ele nunca se lembrou E meu décimo terceiro, ele nunca me pagou Ele está fora da lei, eu tô cheio de razão Ele me mandou embora, sem direito a nada, eu quero a indenização Eu vou meter o meu patrão no pau, eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço a justiça vai cobrar, eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Eu vou meter o meu patrão no pau, eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço a justiça vai cobrar, eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Eu vou meter o meu patrão no pau, eu vou meter o meu patrão no pau, eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço a justiça vai cobrar, eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Eu vou meter o meu patrão no pau, eu vou meter o meu patrão no pau O meu tempo de serviço a justiça vai cobrar, eu vou meter ele no pau, ele tem que me pagar Música Eu esse ano eu vou pular, eu vou gritar, porque eu passei no vestibular Agora eu vou me formar pra ser doutor, foi o que mamãe falou muito antes de eu nascer Mamãe e papai lutaram pra me educar, para quando eu me formar soubesse lhe agradecer Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô Eu esse ano eu vou pular, eu vou gritar, porque eu passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular, eu vou gritar, porque eu passei no vestibular Agora eu vou me formar pra ser doutor, foi o que mamãe falou muito antes de eu nascer Mamãe e papai lutaram pra me educar, para quando eu me formar soubesse lhe agradecer Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo um na boca do litro Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo um na boca do litro Eu bebo um, eu tô prendendo, mas ainda eu faço um quatro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Fui pra igreja, me confessa Pra parar com essa bebedeira O padre falou pra não acabar com essa cachaça Já faz tempo que eu bebo, acho que já terminei O padre, o fabricante, está de birra comigo Por isso eu me zango e jogo ela na barriga Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo um na boca do litro Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo um na boca do litro Eu bebo um, eu tô prendendo, mas ainda eu faço um quatro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Veja que situação Jurei no São Cristão Eu ia acabar com ela, bebo ela, engulo ela Dou uma rasteira, dou uma rasteira nela, se ela me jogar no chão Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo um na boca do litro Eu bebo um na boca do litro Eu bebo um, eu tô prendendo, mas ainda eu faço um quatro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça 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 Eu vou acabar com essa cachaça